A formação para o Sindicato dos Metalúrgicos é um departamento bastante estratégico. A gente faz conversas, nós temos vários eixos de atuação. Tem conversa, um diálogo do sindicato, diretores do sindicato com os trabalhadores da base, seria um eixo de atuação. Tem um outro eixo de diálogo com a comunidade, então a gente tem cursos voltados para a comunidade, para discutir cidadania, temas políticos ligados à organização e à importância da organização para conquistas de direitos. E uma atuação também, um terceiro eixo que seria voltado para atividades relacionadas aos dirigentes e aquilo que são necessidades que eles vivenciam na fábrica. Então, a formação, esse curso que a gente tem aqui hoje é um curso bastante interessante, muito importante, porque ele possibilita uma discussão política bastante consistente de temas que interessam a essa discussão da sociedade, de forma mais ampliada, essa visão política que considera, ao longo da nossa história, como é que as conquistas vão se dando, a gente sabe que os direitos não são cedidos, concedidos e sim conquistados, então é um espaço de reflexão muito rico, muito importante, e para a gente daqui do sindicato é um momento muito especial, porque a gente tem a possibilidade de diálogo com outras, com pessoas que estão atuando em outros espaços. Então, essa atuação, as pessoas inscritas são do MOVA, tem uma atuação bastante diversificada, movimentos dos mais variados, servidores públicos, então esse diálogo também, entre esses diferentes desolhares, vão compor as atividades, então eu tenho certeza que vai ser bastante rico, a gente está numa expectativa, assim, muito grande, acho que vai dar bons frutos. Obrigado.